E hoje a gente voltou aqui pra causar mais um pouco com essas duas figuras chamadas Auro e Aron, mas hoje a gente tem uma convidada mais que especial. Ela é advogada, pós-graduada e melhor, a hollywoodiana preferida do Aron. Né, Toia? Boa tarde, tudo bem? Hollywoodiana preferida? Ela é, tem esse título de hollywoodiana preferida. Auro que gasta mais é esse. Ah, tá. Preferida pro Aron é. Auro não é preferida porque gasta mais. Preferida é assim, ó. Depois a gente fala sobre isso. Sim, é maravilhosa. Muita gente não sabe, Toia, que você é advogada e o seu pai é um super advogado renomado, né? Você se inspirou nele, foi induzida um pouco a seguir a carreira? Sim. Aham. Meu pai foi meu professor na faculdade também, na faculdade de Direito de Curitiba. Eu, com certeza, fui influenciada por ele a fazer direito, mas a minha família já é, não só meu pai, já é uma família de advogados. Tenho dois irmãos também que fizeram direito. Hoje eu tenho algumas paixões, assim, a moda é uma delas. Mas hoje eu teria feito, talvez, alguma coisa junto com relações internacionais. Eu gosto muito de línguas e... E de viajar. Viajar também, é. O lance da Toia com o Aron não é só porque ela é gastadora, não é só porque ela manda ver naquela loja. O lance também é uma obsessão. E vê, solta o cabelo, Aron. Solta. Não, não entendi. Solta o cabelo. Você quer soltar o cabelo? Não, não posso soltar meu cabelo porque meu cabelo tá preso. Solta, 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 solta. Não entendi. Por que você quer que ele solte o cabelo? Pra pro público ver qual que é a obsessão que ele tem pela Toia. Toia, você não sabe porque ele não aparecia em foto nem em vídeo, mas eu fui na casa dele. Toia é mentira, querida. Todas as roupas que você tem, ele tem, Toia. Eu não tenho roupa sua nenhuma, meu amor, é mentira. Ele compra tudo duplo. Eu não compro nada duplo, querida. Você acha que ele compra tudo duplo? Claro que não, querida, é mentira. Ainda mais que ele tem um descontão. Não, isso é mentira. Eu não tenho nenhum fetiche em me vestir de mulher. Na verdade, eu sou um pouco andrógeno porque eu tenho o cabelo comprido. Mas isso faz parte do meu trabalho. Porque eu trabalho com moda e gosto muito de trabalhar com produção. Mas não que eu tenha algum fetiche em me vestir de mulher, jamais. Ele é roupa, é o jeito. A sombrancelha, quando ele vai fazer, ele fala, Ah, eu faço o arqueado da Toia. Quando ele vai, ele foi agora preencher tudo. De novo, ele levou a foto da Toia para a clínica de estética. Meu Deus, mas quem falou isso para você? De onde você tirou isso? Você quer que eu fale o nome da doutora? Do doutor? Ela pede para eu ir junto, cortar o cabelo. Não, você não entendeu, gata. É você copiar o cabelo dela. Eu não copio nada. Desde que eu conheço o Aron, ele quer ter o mesmo cabelo que eu. Ele fica procurando a cor, o tom do meu cabelo. Mas a gente falou que essa não é a relação principal dos dois. Porque os dois se conhecem há muito tempo. Não é só porque é... Muito, muito tempo. A gente é muito amigo. Quanto tempo você conhece o Aron, Toia? Eu conheço o Aron desde que eu tenho 13 anos. Mas quanto tempo faz isso? Faz 23 anos. Ih, vai ter três anos. Sabe quantos anos eu conheço o Aron? Ah. Trinta e seis anos. Conheço o Aron há trinta e cinco anos. Se quiser eu falo mesmo. E quer saber? Eu conheci ele em um lugar bem baixarinho. Mas como você conheceu? Ela entrou na loja com a baixarinha do posicion e falou Eu quero ser essa menina. Nunca. Nesse tipo de vendedor era para falar, para continuar. Então ele era o tipo de vendedor que reclamava que estava sem grana para as clientes. Meu Deus, é mentira. Auro, por favor, querida. Não, o que ele fazia? Ele mexia, ele ficava mexendo no meu cabelo. Isso ele fazia. Isso é um pretexto. Primeiro fala, você é linda, você é roldiana, você é maravilhosa. Depois fala, eu não trouxe a minha marmita. Eu não sei de onde ele tira essas coisas para falar sobre mim. Na época meus irmãos estavam abrindo um bar. Logo depois, alguns dois, três anos depois, tinha o Shiva. O Shiva, que ela nem entrava na época no Shiva. Eu fui, você nunca foi. Claro que eu fui. Todas as inaugurações com a Toya? Nós fomos juntos. Nós fomos juntos. Eu não me lembro de você. Eu que não me lembro de você. É verdade, quando você conheceu ela, você estava com cabelo pura que chanel. Long Bob Crespinho. Aí, quando você conheceu ela, ele pintou de preto, alisou e deixou crescer. Você não tinha o cabelo pura. Agora fala a verdade. Eu conheci o Arão, cabelo crespinho, Long Bob. Ele falava, ele mal falava. Ele mais é... E assim. E outra coisa, tem progressivo. Ele pinta, ele tem branco, ele faz escovo o tempo todo. E há pouco tempo, até pouco tempo, ele usava Mega Hair. Gente, se o programa não for baseado na verdade... O programa é baseado na verdade, querida. Por favor, vamos continuar. É ela que está dando entrevista, não é você. Mas, Toya, como o tema do programa é viagem, você já chamou o Aron para a sua casa na Bahia? E ele foi, hein? Não. Todos os anos eu chamo ele para ir para lá e ele nunca aceitou. Por quê? Ele disse que não gosta de calor, que não gosta de praia. Não gosta da Bahia? Não gosta da Bahia. É a única pessoa que eu conheço que não gosta da Bahia. É, na verdade é muito calor. Não, mas a única pessoa também não gosta. Você já foi convidado? Toya, qual foi o lugar que você mais gostou de viajar e não vale a Bahia? Não, meu lugar preferido... Tem vários lugares que eu gostei muito de conhecer, mas meu lugar preferido no mundo é a Itália. Toda a Costa Malfitana, a Taormina, que é na Sicília, que eu fui ano passado. A Alvira é chique. É demais, lá, os melhores lugares que eu conheci. Combina com a Toya. Quais foram as que você não curtiu? Não voltaria. Não, não tem nenhuma viagem que eu fiz que eu não curti nada, assim. Teve uma viagem só familiar que a gente fez para a Disney, que ficamos muita gente na mesma casa e, assim, foi um pouco... Essa foi um pouco estressante. Quais produtinhos que você tem que levar na sua mala de viagem? Então, para cuidar do cabelo. Ela tem cabelo natural, ela não precisa nada. Meu cabelo é natural. Ela nunca pintou o cabelo na vida. Ele tem progressiva, tem progressiva e pinta. A Toya é cabelo natural, gente. Cabelo natural, não é nem a tal da Moreira iluminada. Não tem problema, não precisa levar nada. Eu também não. Esse cabelo se lavar com sabonete já está bom. Olha só, olha isso. É, o meu também é assim. Que nem os cabelos falam. Olha esse cabelo, gente. Olha, gente, esse cabelo, gente. Você não leva nada especial, Toya. Ela compra. E os hotéis que ela fica, já tem tudo lá. Vamos fazer um bate-bola? Rapidinho? Tem que pensar rápido? Preparada? Então vamos lá. Toya, um sonho. Não vou para o lado clichê, tá? Eu gostaria de conhecer o Líbano com a minha família inteira. Eu quero conhecer o Líbano. Talvez eu vá ser... Com a família da Toya inteira? Não, não vou porque eu não sou daquele tipo de cabeleireiro ou de vendedor. Você não vai ser convidado, querido. Não é uma questão dessa. Você não vai ser convidado. Eu vou falar uma coisa. É feio, cabeleireiro. Eu sou amigo da Fuga Light. Você não vai ser convidado, querido. Eu quero ver o Líbano. Vamos nos colocar. Você se coloca do lado de trás do balcão. Você não vai ser convidado. Um arrependimento, Toya. Me arrependi de não ter morado fora quando eu era mais nova. Um luxo. Poder fazer meu horário. O horário que eu quero para as minhas coisas. Arrependimento e coisas no ar. Ela é péssima. Então vamos para a próxima, que é uma pessoa. Meu pai. Um lugar. A Itália. Última compra. Uma bolsa. Um hábito. Rezar todo dia quando eu acordo. E a minha são os domingos. Linda. E rezar-te de dormir também. Um procedimento estético ou cuidado com a beleza. Não. Drenagem linfática. Faço duas vezes por semana. Mas você conta a história de ficar preenchendo o rosto e encher coisas... E você com a gendirinha que entende tudo de beleza. Maravilhosa. Você é suarão. Exagerou? A gendirinha. Eu não entendo de procedimento. Mas tem agirinha. Então corre para o episódio anterior para ver tudo sobre procedimentos estéticos com a gendirinha. Toy, é uma curiosidade sobre você. Curiosidade. Uma coisa que ninguém sabe dela. Pode ser segredo. Eu faço maio dança. Eu faço maio tai. Você não faz dança com a menina. Arrasou. Natália é mais braba. Tem que fazer a menina maio dança. E outra coisa é que eu amo viajar, mas eu morro de mês de avião. Nossa. Eu também não gosto. Então vamos para a última. Aurora. Meu Deus, que pergunta cruel. Eu acho que ela vai falar que é a Aurora. Porque ele puxou o saco dela um monte. Agora é a hora da verdade. Eu não sou bacana. Eu não invisto da cliente. Eu não fico por... Ele não invisto, ele não quer ouvir a verdade. A Maria Lúcia do salão, eu nunca pus ela numa... Agora é a hora da saia justa. Olha a Maria Lúcia. Olha a Maria Lúcia. É lógico que ela vai... Não, Toya. Eu que sou educado. É, ele é educado. Eu te compro disso. Obrigada. Pode falar. Eu não, eu quero ouvir, querida. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Ai. Pode falar. Eu não vou pôr ninguém saia justa, porque eu sei. Aron. Ai, obrigado. Quero agradecer a sua presença. Se os dois deixarem, obviamente, porque é difícil falar com os dois, mas foi ótimo. Quero agradecer muito a presença. Acabou o agradecimento agora? Eu queria agradecer a Zapala por ter me dado essa camisa. Deu? Foi dado? Dado porque eu não uso roupa imprensada, porque eu sou fina. Obrigada, Toya. Agora, outra coisa. Vamos fazer o que eu e o Aron mais faz nessa vida. As duas foca. Força. Oh, 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 oh. Força. Porca!